Boa tarde, estamos aqui ao vivo, 1h45, vocês já sabem, Rio Preto, Araçatua, Presidente Prudente, mais de 250 cidades. E uma das coisas que todo mundo sabe, é que o SBT, Tio Silvio, são os únicos que dão dinheiro, cadê o dinheiro? Eu tô com uma nota de 100 aqui, gente, que se eu ver na rua, eu nem pego, porque eu não conheço esses negócios mais. Por que que eu tô mostrando essa nota de 100? Atenção, espera, assiste o programa até o finalzinho. Você que quer comprar um tablet por quase 40% de desconto, atenção, quase 40%, 40%. Ou outros produtos das maiores redes do Brasil, agora você tem o SBT descontos. Isso é único, é um produto único, mas espera, é até o final. Você vai ganhar 100, 150, 200, ter desconto real. E não tem face truque, é real, a hora da verdade assina embaixo. Mas agora, não tão real assim, é às vezes a sinceridade, honestidade que a gente espera da maioria, especialmente dos garagistas. Ota nóis! Bom, olha o que aconteceu com o Reginaldo Galdino da Silva, do bairro Nova Tanabi. Vamos lá ver o caso dele. A equipe do Hora da Verdade está hoje na cidade de Itanabi, para contar a história do seu Reginaldo, que no Natal do ano passado quis fazer uma surpresa para a esposa dar um carro de presente para ela. Mas esse presente durou apenas 10 dias de alegria nas mãos de vocês, não é, seu Reginaldo? E já apresentou o problema, foi isso que aconteceu? Foi, com 10 dias de comprado, nós estávamos no centro da cidade, e eu estacionei o carro, precisei mudar de estacionamento, e para minha surpresa liguei o carro e ele não pegava. Tive que chamar o mecânico no socorro, guinchou para a mecânica, né, e daí no outro dia veio a surpresa. O seu Reginaldo comprou esse carro numa garagem conhecida aqui da cidade, pagou a vista pelo carro e mesmo assim encontrou essa situação e precisou levar para arrumar. Quando levou para arrumar, teve mais uma surpresa. Exatamente, para minha surpresa foi que o mecânico falou no outro dia o orçamento, né, e eu tive um susto, que a bomba de gasolina, a bobina e algumas outras peças tinham se queimado. Aí até fiz a pergunta para ele, isso queima assim? Do nada ele falou, não, já vinha com defeito. Aí eu perguntei quanto que é, ele falou assim, R$ 650. Como eu paguei a vista, ele me deu um desconto de 5%, que ficou R$ 625. De lá para cá eu pleiteei com a agência e ela vem se negando a me pagar. Quer dizer, um valor que foi quase 10% do valor do carro, né? Quanto é que o senhor pagou pelo carro? O senhor deu trabalho para pagar por esse carro? Pagou a vista? Como é que foi? Pagamos a vista. Ele me pediu R$ 8 mil, eu pleiteei, ele fez por R$ 7.800, né, e eu paguei no tete. Não foi uma moeda atrás da outra. Ele contou lá, até pedi a nota fiscal para ele, ele se negou, disse que nota fiscal só para carro zero. Tudo bem, pego meu recibo lá feito à mão, né, mas tudo bem. Mas para mim é surpresa ver esse defeito. E não é só esse defeito que tem o carro, não. As borrachas também tiveram uma situação que o senhor Reginaldo precisou trocar. O forro do veículo parece que está se soltando, mas o senhor não está fazendo questão disso, não. Não, não, isso aí não. Isso aí até a gente releva. O que eu quero realmente é esse aí, porque eu fiz a pergunta ao mecânico. Se queima essas coisas do dia para a noite? Ele falou que não. Que isso aí já veio com defeito. E eu pleiteei tudinho, falei com o rapaz da agência que vendeu o carro, como é que não ia fazer? Como ele não deu resposta, então estou buscando o meu direito. Quer dizer, o senhor mostrou para ele o problema, consertou o carro, levou para ele a situação e ele se nega a ressarcir o senhor. Isso mesmo. Se nega e botou uma desculpa lá, disse que não fazia parte do motor, mas como? Se a bomba de gasolina e a bobina está lá do motor, o rapaz para poder trocar teve que abrir uma parte do motor. Então não tem nada a ver. O carro, pelo que eu sei, o carro está na garantia. Ele diz que é 90 dias, eu sei que pela lei é muito mais de 90, mas ele fala que é 90 dias motor e câmbio, o carro está dentro da garantia e ele se nega a mim, ressarcir o gasto. E a última mensagem que o seu Reginaldo mandou para a pessoa que ele comprou, Jean, a pessoa nem respondeu. Quem sabe agora ele responda, não é? A nossa produção do Hora da Verdade. É, Melissa, a Hora da Verdade, o pessoal responde, hein? Às vezes não responde o que eu quero ou o que o consumidor precisa, mas sempre responde. Vamos estabelecer agora o que é certo. Primeira coisa, gente, é conversa mole para boi dormir? E essa história que garantia de veículo é só motor e câmbio, né? É, pode pôr a vaquinha mega aí de novo, pode pôr ela de novo aí, porque você precisa de uma cordeira, sabe? Então essa história que é, tá, mas ter e câmbio, isso aí não existe, gente. Então a garantia de veículo, se enquadra ali, né, como bem durável, são 90 dias, ela é para todas as partes que não são sujeitas a desgaste natural. Então, traduzindo, tá, a bateria não entra, porque a bateria pode acabar, ok? O desgaste do escapamento não entra, pastilha de freio não entra. Agora, o ar-condicionado pifou dentro dos 90 dias, tem que bancar, tem que bancar, faz parte, o carro tem que estar com tudo funcionando. Então, um ponto pacífico, ok? É direito sim. Agora vamos para o outro lado. Quando você, consumidor, precisar exercer o seu direito da garantia, não deve fazer o serviço por conta e depois voltar no fornecedor do serviço e exigir o valor imediato. Por quê? Você vai abrir uma margem para que o fornecedor questione se podia ter sido feito, tá, ou se o valor que você pagou, mesmo com nota fiscal, é o valor adequado. Não quer dizer que você, consumidor, vai perder o seu direito, não é isso. Apenas quero dizer que você vai abrir margem para uma discussão. Então, o que esse esforçado apresentador, esforçado advogado lhe orienta? Dê um defeito, se comunique. O WhatsApp vale, ok? Na pior das hipóteses, mande um telegrama, se tiver um e-mail também, só não me faz cartinha com AR, que eu já cansei de explicar. Cartinha com AR não serve para relação entre pessoas particulares. Notificação por cartinha de AR não serve. Ah, recebi uma cartinha lá, recebi um AR. O que tinha dentro da carta? Não sei. Tinha uma carta mesmo? Ou tinha um exemplar do coronavírus? Não sei o que tinha dentro. Então, não vai nessa de AR, ok? Veja bem, pôs a par, dá um prazo razoável, um dia, dois dias, três dias, para resolver o problema. Depende do problema. Se for um motor com problema, não se resolve em 48 horas. Não teve resposta? Aí sim, aí você pode fazer o uso do seu exercício do seu direito e você pode depois notificar para cobrar, inclusive, multas contratuais e etc. Bem, mas neste caso, neste caso, nossa produção falou com a garagem e o proprietário foi muito receptivo, bem receptivo. E a gente vê o nosso querido consumidor aí, seu Reinaldo, né? Ele é muito... Você vê a sinceridade nos olhos da pessoa, pessoa que conhece seus direitos. Então, eu acredito que vai sair um bom acordo aí. O valor não está exagerado. Você vê que ele teve bom senso, né? Aquela parte do carro que caiu ali, ele nem está questionando. Então, nossa produção vai aguardar a Soprocon, né? A Soprocon vai ajudar a intermediar isso. E, claro, nós avisamos o consumidor que é para ele voltar lá, levar o veículo, ele vai receber ele, vai avaliar a situação. Eu acho que aí faltou um pouco de comunicação entre as partes. Empresas menores não têm um sistema de atendimento ao consumidor. Aquele saque. Apesar também que aquele saque lá também, na maioria, é uma porcaria. Você liga e é só a musiquinha. E depois um monte de gente que não sabe nem o que você falou. Tá certo? Ah, mas para vender funciona. Para vender é uma beleza. Mas na hora do pós-atendimento é aquela lenda. Bom, então vamos aguardar a produção, tá? Vamos aguardar até bem explicadinho aí como é que funciona a coisa. E agora, gente, eu fiquei numa alegria, essa semana eu fui gravar lá na nossa clínica Dentista para Todos. E quando eu entro naquela recepção linda, né? Vejo lá todo o pessoal esperando, o pessoal aguardando. Todo mundo já saindo com sorriso e satisfeito com o bolso bem tranquilo. Dá para parcelar. O valor é o valor realmente de uma clínica do povo. Essa é a verdadeira, a original clínica do povo. Porque tem atendimento de primeiro mundo e precinho, ó, do jeito que a gente consegue pagar. Amanhã, sexta-feira, você já sabe que o programa especial é dia de Jean e Loco. E também eu vou mostrar o tratamento da Dona Sônia, produção. A Dona Sônia, tá? Ganhou o tratamento Dentista para Todos. Põe palminha aí para o Dentista para Todos aí, gente. Essa atitude linda aí deles de solidariedade com a população, não é verdade? Bom, vai lá ver onde a Dona Sônia foi atendida, olha aqui. Eu estou aqui no Centrão de Rio Preto. Vou mostrar para vocês o endereço que todo mundo já conhece. Onde fica a nossa clínica Dentista para Todos. Logo ali, na Rua Bernardino, descendo, é logo aqui. Pode chegar que é atendido na hora, mas também pode agendar, não pode agendar? Pode agendar também. É fácil de você ser atendido, pertinho da rodoviária de Rio Preto. Fácil, 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 pertinho do terminal. E olha o que é interessante, que você tem prótese, tem equipe de prótese. Você tem todos os exames necessários, ou seja, é uma central. A minha cunhada fez aqui, né? Eu gostei muito e vou fazer aqui também. Dentista para Todos. Essa é a do povo. Eu recomendo todos irem lá, que é muito bom. Pode sorrir sem medo, que não tem mais qual problema. E grande sorriso. Bom, gente, mesmo jeito que eu separei o caso da Dona Sônia aqui, manda seu caso, sua história de vida, mostrando que você não tem condições. Manda aqui para o Zap do Povo, WhatsApp da Verdade, que nós vamos separar as pessoas que mais precisam para serem abençoadas aí e conhecerem toda essa estrutura espetacular da clínica dentista para todos. O Zap da Verdade está aí, gente. E é esse WhatsApp que funciona. Nós somos a única emissora que tem um programa verdadeiramente voltado para o povo, para a população. Quem manda aqui é você, tá? Faça sua denúncia, sua reclamação, manda seu vídeo, pode mandar elogios também. Está aí o Zap do Povo. Tem que andar com esse Zap aí, salvo já no celular. Viu a mazela? Viu o serviço mal feito? Já manda para o Zap do Povo, que aqui a coisa funciona. E é só, Procon, gente. A nossa entidade sem fins lucrativos está aí há sete anos ajudando a população. Ali no bairro Eldorado. Um abraço para todo mundo Eldorado, tá? Está aí o telefone. Segundo bloco está chegando aí. E eu vou tratar de um assunto que incomoda muitos trabalhadores de Rio Preto. São essas empresas terceirizadas, especialmente as que trabalham para a prefeitura. Já virou uma bagunça isso. Virou motivo quase que de piada. E tem aquela promoção do SBT Descontos. Essa novidade. SBT Descontos. Quem quer comprar um tablet é só hoje. Final do segundo bloco. Não perca. Vamos para o intervalo. Vai, volta rapidão. Duas horas em ponto, cravado. Agora aquela hora dos meus abraços. Um grande abraço para o seu Edson, que mora ali no bairro Romano Calil. Ele que fica recebendo a gente ali na porta ali do Rancho do Cupim. Grande abraço, seu Edson. Você viu? Não esqueci do abraço. E agora vai um abração lá para a Presidente Prudente, para a Deise, que eu sei que é a audiência cativa nossa. Um beijo para vocês e para toda a família, tá? Bem, está aí nossas redes sociais, tá? Para você acompanhar. Tem o Tela 2 do SBT, que o programa fica gravado. Você pode ir lá assistir a hora que quiser. Acompanhar ao vivo no Facebook. Sibeli, depois me vê o nome de gente que está assistindo no Facebook ao vivo aí. Para eu mandar um abraço aí, que eu quero já mandar um abraço. Não esquece. Não esquece. Fernando, vamos agora baixar, vamos baixar, baixar o clima aqui, infelizmente. Infelizmente. A pessoa tem duas alegrias, né? A primeira é que resolve, consegue arrumar um emprego. E a segunda é que consegue receber as verbas decisórias. Porque infelizmente, aqui em São José do Rio Preto, as empresas de terceirização, em sua boa parte, são corretas. Mas tem uma parte aí, uma banda podre, que alguém, as autoridades, fica aqui já desde já um apego para o Ministério Público, que está sempre acompanhando. Tem que fazer alguma coisa. Eu pedi para derrubar a matéria que nós tínhamos aqui, que era sobre também veículos. E estou trazendo aqui, especialmente, o assessor jurídico do Sindicato do SETE, que é o Sindicato aqui de São José do Rio Preto, que trabalha, que cuida dessas empresas terceirizadas. Porque tem um grupo de empresas, que tem vários funcionários prestando serviço à Prefeitura de Rio Preto, que não estão cumprindo suas obrigações. Estão levando aí o temor, estão levando a insegurança, o descaso para muitas famílias de Rio Preto. Doutor Marlon, faz favor, nosso querido doutor Marlon, tudo bem? Tudo bem, doutor Marlon. Como é que você está, doutor Marlon? O doutor Marlon, gente, ele é assessor jurídico do Sindicato. Nós recebemos uma enxurrada, uma enxurrada de pedidos de trabalhadores que estão morrendo de medo, já não estão recebendo. E eu quero saber essa história direito. Doutor Marlon, procede, são muitos trabalhadores. Quem são essas empresas ou essa empresa? Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Jean, os telespectadores. Essa empresa é o grupo Alt-Tec. 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 Isso. Alt-Tec Alternativa Estratégica. Certo. São o mesmo grupo econômico que presta serviço para o município de Rio Preto, já há uns bons anos. Tá. Recentemente, eu falo recentemente porque a Alt-Tec prestou serviço aqui no município durante uns cinco anos. Aí ficou um ano sem prestar serviço e há dois anos atrás conseguiu ganhar o contrato. Quando prestaram serviço anteriormente, cumpriram as obrigações? Sim. Quando eu falo cumprir as obrigações, gente, para vocês entenderem em casa, ter ação trabalhista, isso é normal. No nosso Brasil, infelizmente, é normal. Quando eu digo cumprir as obrigações, é sair e pagar todo mundo. Então, o histórico deles é positivo até ali. Exatamente. E agora, Marlon, o que está acontecendo? É, nós lamentamos porque o sindicato sempre teve um relacionamento saudável com o grupo econômico, tanto que nos surpreendeu faz alguns meses que a empresa vem atrasando o tique de refeição e a cesta básica dos trabalhadores, mensalmente, por exemplo. E a prefeitura está pagando em dia? Paga em dia. Paga em dia. Ou seja, a prefeitura paga em dia e esses trabalhadores não estão recebendo em dia. Exatamente. Eles estão descumprindo a convenção coletiva da categoria. Só para citar três exemplos. A categoria do aceio e conservação, que inclui esse pessoal da limpeza, porteiros, etc., eles têm direito a uma cesta básica de R$ 110,00, que deve ser pago sempre no vigésimo dia do mês subsequente ao trabalhado. Além disso, eles têm um tique de refeição no valor unitário de R$ 15,94. Esse valor tem que ser depositado num cartão, pode ser unificado. Perfeito. E, além disso, esses trabalhadores têm direito à participação nos lucros. E não está sendo pago também? Também nunca foi. Não foi pago esse ano, nem o ano passado. O que o sindicato fez? Já falou com a empresa? Já falou com a prefeitura? Que é quem recebe os serviços? Sim, mensalmente, o sindicato virou moda, viu, doutor? Virou moda a gente notificar o município das irregularidades. Diante do descaso, nós oficializamos todos os órgãos competentes. Atualmente, agora é Ministério da Economia e Trabalho e também a própria Procuradoria do Trabalho de São José do Rio Preto. Ah, vocês já notificaram isso também? Já, instaurou inquérito. É o Ministério Público, né, que eu costumo dizer. Isso. Tá, tá, tá. Agora, Marlon, parece que hoje tinha uma greve programada. Essa greve vai acontecer? Foi suspensa? Que pectave? Os trabalhadores solicitaram o apoio do sindicato, tanto jurídico como institucional, para a paralisação das atividades. Porque chega uma hora que cansa, né? E aí, de repente, a empresa resolveu pagar o ticket e a cesta básica. Só que pagou de forma parcial. Certo. É, mas lá da prefeitura, eles estão recebendo de forma parcial ou recebendo de uma vez? Exatamente. Não, conta pra nós aí, o pessoal entender. Recebe de uma vez, né, Marlon? De uma vez. Quer dizer, eu pego o dinheiro inteirinho, ponho minha parte no bolso e depois o trabalhador, aqui, ó, recebe parcelado. É, brincadeira, é isso, Marlon? Doutor, só fazer uma ressalva. O adicional de celulidade dos auxiliares de limpeza que faz a higienização dos banheiros das escolas municipais nunca foi pago. Ah, e é uma outra questão. Tem laudo dizendo que tem esse direito? Tem. Tá, tá. Marlon, esse grupo econômico que você falou, são aproximadamente quantos trabalhadores? Em São José do Rio Preto, aproximadamente 600 trabalhadores. Meu Deus, são 600 famílias. Exatamente. Bom, Marlon, então assim, vamos combinar com uma coisa. Agora nós vamos, minha produção vai entrar em contato com a empresa. Certo. Vamos disponibilizar para eles aqui o mesmo tempo, o mesmo espaço, para que eles tentem justificar o porquê que estão atrasando, porque segundo o sindicato, e nós vamos também pedir nota para a secretaria de... É administração? Educação e administração. Educação e administração. Então a secretaria de administração e de educação. Porque se eles estão atrasando, o que eu acho que não. Mas vamos ouvir eles também, queremos ouvir a situação dele. Porque depois a conta, né Marlon, quem paga essa conta depois é a prefeitura. Exatamente. Automaticamente nós contribuintes, porque se a empresa não pagar, a prefeitura paga e quem paga a conta da prefeitura? Nós. Então é prejuízo em dobro para o cidadão. Marlon, então eu vou pedir para ouvir eles, ok? Você quer deixar uma mensagem para os trabalhadores, uma expectativa, uma linha de ação? O que você acha que vai ser feito aí? Porque são só em São José do Rio Preto 600 famílias. O sindicato, em nome da diretoria do meu presidente Sérgio Paranhos e os demais 19 diretores e o departamento jurídico, quer deixar uma mensagem para toda a categoria, especialmente esses trabalhadores. Chegou ao nosso conhecimento que a empresa, de forma rasteira, está fazendo alguns acordos administrativos, que não tem validade jurídica nenhuma. É um acordo nulo. Então, procure o departamento jurídico do sindicato a custo zero para ajuizamento de reclamação trabalhista, porque há caso, doutor, que tem trabalhador que não está recebendo as verbas decisórias. Peraí, peraí, peraí. Fica aqui, fica aqui. Põe na tela, põe o vídeo da Jussara Alves dos Reis, do bairro João Paulo II de Ufra. Assiste comigo, doutor Mar. Trabalhava numa empresa alternativa, ela vencei junto com a Arttech. Fiquei um ano e dez meses. Eles me mandaram embora. Eu cumpri o aviso certinho. Quando acabou o meu aviso, eles falaram que ia parcelar o acerto. Tá bom. Fui atrás dos meus direitos, falou que não pode parcelar o acerto. Eu concordei, porque eu preciso, porque eu tenho dois filhos e uma filha. Aí, eles pagaram a primeira parcela do acerto, foi em quatro vezes. Pagaram a primeira parcela, falta três parcelas do acerto. Até agora, eu fui no escritório, eles falam que não tem dinheiro para pagar. Eu queria saber como que eu faço para mim receber. Ô Marlon, essa empresa que ela citou, é uma das que você estava referindo agora? Exatamente. A alternativa é do grupo Arttech. E como é que você aconselha a Jussara? Pelo que eu percebi, é o caso que você havia citado antes, a mesma situação. Qual o procedimento dela? Primeiramente, o que foi feito com ela é nulo. Pela atual legislação trabalhista, acordo é válido entre empregado e empregador, extrajudicial. Depois, posteriormente, tem que ser levado ao judiciário para homologação. Aí é válido. Só que da maneira que foi feito, é nulo. Então, assim, é necessário até mesmo oficializar a Procuradoria de Trabalho para instaurar o inquérito, se isso está ocorrendo de forma coletiva. Porque aí é a competência do MPT também, né? Ou seja, a conversa engrossou. Exatamente. E agora, esse documento aí está passando recibo da inadimplência, não é verdade? Agora, aqui na Câmara 1, eu quero falar com a minha amiga Jussara. Jussara, você vai procurar o Dr. Marlon, tá? Já vou arrumar serviço para o Super Marlon aqui. Vai procurar ele, vai te atender pessoalmente no sindicato. Daqui a pouco o Marlon vai falar o endereço e eles vão tomar todas as providências, lembrando que o sindicato já está agindo de forma contundente, forte e eficaz. Quando ele disse aqui que ele oficiou o Ministério Público do Trabalho, aí a coisa fica feia. Marlon, para finalizar o endereço do sindicato, como é que faz para chegar lá? Rua Conselheiro Saraiva, número 317, bairro Vila Ercília. Beleza, meu querido. Um abraço, tá? Para você, para o Danilo e para o Dr. Sérgio Paranhos. Muito obrigado por ter vindo aqui ajudar os nossos trabalhadores. É o Zap da Verdade, é o WhatsApp do povo, tá? Se você é vítima também de um caso desse, pode mandar para nós aqui, tá? Tem abraço aí do Facebook? Quero mandar abraço aí do Facebook, tá? Tem aí, Sibeli? Gente, agora, quero mandar um abraço aqui para o Juliano Vieira Lourenço e para a Dani Esgoulart. Olha que nome chique. Se eu tivesse um nome desse aqui, eu ia falar para você. Coisa linda. Meus amigos do Facebook, grande abraço para vocês. Obrigado aí, gente, pela audiência, tá? E agora, hoje já é quinta-feira, amanhã é sexta. É dia de deixar nossos bichinhos lindos e cheirosos. Ué, você não fica lindo, não fica cheiroso, não fica linda, não fica cheirosa? O teu bichinho tem que seguir o mesmo ritmo, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Perfume que perfuma Maria, perfuma toda a família. Tá certo? Ficou bonito isso aqui? Piada de tiozão. A Agropet tem um plano de banho mensal e é padrão de primeiro mundo. A partir de 60 reais, mensal. Toda semana, seu bichinho sai limpinho e cheiroso. Mas só, lá não é só banho, não. É uma das maiores lojas da região. Lá tem até para o seu cavalo, para a sua vaquinha, mas principalmente para todos os seus pets de casa. Melhor do que esse esforçado apresentador falar é mostrar para vocês. Estou aqui na Fernando Costa, esquina Palameda das Orquídeas. Vem para o Mercadão Agropet, vamos ver as ofertas. E conta aí, o que é esse castelo, Juarez? Olá, Geão. Olá, pessoal do SBT. É o castelo de oferta da Magnus. Promoção especial em todo o mês de carnaval. Magnus e Mercadão Agropet, parceria fechada. Peraí, esse preço que eu estou vendo aqui, isso é real mesmo? É isso mesmo. Para todos os clientes que gostam de Magnus, todo dia, a ração da Ana Maria, 15,63,99. E agora vai virar também a ração da hora da verdade. Mas não para, porém, o que mais nós temos aqui nesse ambiente climatizado? Mais de 500 metros quadrados de loja. São mais de 6 mil itens, são brinquedos, acessórios, casinhas, rações. E não é só de ração de cachorro, não. Tem ração para cavalo, para boi, porco, galinha. Você que tem aí seu galinheiro, sua granjinha, pode vir para cá no Mercadão Agropet, que tem tudo para o agro e tudo para o pet. Mercadão, vem com a gente, por isso que você encontra de tudo. Porque é um grande Mercadão, né? Obrigado, Juarez. Obrigado, Super Júlio. E agora, gente, mantendo essa toada sobre o direito do trabalho, olha o que nós recebemos da Natália Fernanda dos Santos Batista, do bairro Cosme, da nossa querida Votoporanga. Eu estava trabalhando numa empresa de call center. E por ele ser muito sem educação, eu acabei pedindo minhas contas. Trabalhei lá um ano e dois meses. Só que aí eu já não estava aguentando mais eu pedir minhas contas e não cumpri o aviso. Até aí tudo bem. Eles foram, pediram para me levar minha carteira, deram baixa, fizeram assinar a rescisão. E não me pagaram. Isso, tem umas 20 pessoas que também não recebeu. Estamos tudo aqui, vai lá, eles fazem deboche na nossa cara. E eu não sei mais o que fazer, porque já está tudo assinado. Minha carteira está dada baixa, pelo que eu sei. Então, para eles está tudo certo. Só que o dinheiro na minha conta eles não depositaram. E aí eu voltei lá e eles falaram que tem aquela multa, né? Por não ter pagado no prazo. Fizeram lá uma ressalva. Que só ficou no papel também. Não caiu nada. E aí eu queria saber de você o que eu devo fazer aqui a respeito dessa empresa. Que aqui em Votoporanga ela está demais. Está fazendo isso não só comigo, mas com outras pessoas também. Natália, o WhatsApp do povo, o WhatsApp da verdade está aí. E se você conseguir mais pessoas, nós vamos fazer uma matéria maior. Eu vou pedir para a equipe, a gente vai fazer um barulho grande, tá? E eu já te adianto, a gente quer levar a situação para o Ministério Público do Trabalho, para a Procuradoria, porque está envolvendo várias pessoas. Não é um caso isolado só seu pelo que você está dizendo. Eles estão fazendo isso uma rotina. Se a legislação, se a lei não barrar isso, aí vai perder o respeito total. Bom, o que eu quero te dizer é que é muito importante. É você procurar o sindicato. O sindicato em Votoporanga. E olha, vê para quem você... Quais as empresas que usavam os serviços call center. Porque se for só uma empresa ou duas, essa empresa também é solidária. Ou seja, não é só quem te contratou. É quem você fazia ligação. Então tem que entender melhor o caso. Está aí o WhatsApp da verdade, o WhatsApp do povo, ok? Manda mais informações. E quem for vítima dessa empresa de Votoporanga, manda para nós aqui que eles vão fazer um barulho grande. Tá bom? Agora é aquela hora que eu disse para vocês. Trabalhar aqui é muito gostoso, porque a gente traz novidades, coisas boas para você, consumidor, cidadão. Olha o que começou no SBT. Depois da Porta da Esperança, depois das roletas do Tio Silvio, agora nós temos SBT descontos. E se ele descontinho, não! É descontaço. E para produtos de primeira hora. Hoje eu vou falar do tablet. Mas tem algum outro produto? Geladeira, fogão, televisão. Aqui é o menor preço, imbatível. Porque nós somos grandes e temos grandes acordos comerciais com mega indústrias varejistas. Mas vamos lá. Para você ir de casa. Veja só, o desconto de hoje. Só hoje tem que ligar. Hoje, hoje nesse WhatsApp que está aí. Tablet de 7 polegadas, HD display. Olha só, com 37% de desconto. E vou falar o preço. De R$ 378,00 por R$ 238,00. Está muito, muito barato. Está abaixo do preço. E não é golpe de internet, não. É abaixo do preço e de verdade, tá bom? Entra, fala. Manda agora mensagem no Zap. Está aí o Zap. Manda agora, 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 tá bom? É o 99741-9230. Não esquece, produção aumenta depois o número do Zap, tá bom? Não esquece. Encerra com a Onça Sofia aí, que hoje tem abraço pessoal de Campo Grande, Mato Grosso. Super Tiago, Maurício e Carlinho estão aqui comigo. A paz de Deus, um grande abraço. Põe minha onça Sofia aí. Tchau. 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 Tchau.